Colono e motorista são exemplos de profissionais que dedicam sua vida ao campo e ao transporte. Plantar, colher e transportar, ações importantes para nossa sobrevivência. São eles que levam o alimento até nossa mesa e transportam tudo o que precisamos. Para a administração de Marcelino Ramos, é preciso evidenciar a importância dessas duas classes que movimentam a economia do país, principalmente do município, e que são exemplos de dedicação. Parabéns, Colono e motorista! Sigam fazendo com zelo o trabalho que traz desenvolvimento ao nosso município.